Fala meus drogues, sejam bem-vindos a mais um podcast com a minha opinião e minha nota no final do vídeo. E hoje vamos falar do filme Monster Hunter, um filme de aventura e fantasia com monstros gigantes baseado em uma série de videogames para Playstation 2, que já completou mais de 15 anos de trajetória. A história diz que o diretor Paul W.S. Anderson vem tentando levar para as telas de cinema a série de videogame Monster Hunter desde 2012, mas ninguém imaginaria isso depois de ver o resultado final. Seu gosto por live actions baseado em jogos de videogame começou com o ótimo Mortal Kombat de 1995, o que serviu para lhe dar sinal verde para a sua mais famosa, apesar de irregular, franquia de games no cinema, Resident Evil, que começou lá em 2002. Em Monster Hunter, ele falha em dar ao espectador a ação básica que presumimos que virá graças ao título. O excesso que o diretor usa para se divertir só aparece aqui aos 45 minutos do segundo tempo, e a maior prova de que o diretor está no piloto automático e sem ânimo ou criatividade alguma, é vermos que ele teve a capacidade de usar aqui o mesmo final que ele usou em seu Mortal Kombat. O longa começa em um deserto com um grupo de patrulheiros do exército dos Estados Unidos, liderados pela capitã Natalie Artemis, feita pela sempre fraca Mila Jovovich. Eles se deparam com uma tempestade de areia e raios que os lançam em um universo alternativo, que é basicamente mais deserto, mas com criaturas gigantes. Ao invés de construir um mundo no estilo do ótimo Warcraft de 2016, Anderson opta por uma estética plana e simples de vasto deserto, e ainda por cima, dá fim à maior parte da equipe de Artemis. Ou melhor, desperdiça vários coadjuvantes conhecidos que tinham tudo para agregar à trama. Como por exemplo, Diego Bonetta de O Exterminador do Futuro, Destino Sombrio, T.I. de Homem-Formiga, que só participou do filme porque seu filho mais velho pediu, Josh Hellman de X-Men, Dias de um Futuro Esquecido, e principalmente a atriz Megan Good de Shazam e da série Minority Report, como Dash, uma mecânica e motorista magistral. Em pouco tempo de tela, ela se mostra uma personagem e uma atriz muito melhor e mais interessante que Jovovich, que só está aqui por ser a mulher do diretor. Se o filme fosse dela, com certeza seria melhor e mais agradável. Após alguns mal-entendidos, ele une sua heroína a alguém daquele mundo, chamado The Hunter, feito pelo ator Tony Jaa, de Kong Beck, O Protetor e Velozes e Furiosos 7. E o potencial que uma luta entre os dois poderia ter é jogado fora com uma cena escura e cheia de cortes, que parece mais do mesmo. E quanto aos monstros? Apesar de contar com bons efeitos, temos praticamente uma criatura só durante todo o filme, e que não empolga quando aparece. Então, quase no finalzinho, o atormentador Ron Perlman, o Hellboy original, aparece com uma equipe de caçadores e um gato gigante que age e fala como um humano, causando estranheza devido ao tom monótomo e clichê que veio antes. Como o Monster Hunter foi feito para ser uma nova franquia baseada em games, o diretor achou melhor deixar várias portas abertas e muitas perguntas para as possíveis continuações, o que prova que esse projeto não passa de uma viagem egocêntrica do diretor. Monster Hunter tinha tudo para ser uma mistura de Stargate com Eclipse Mortal, mas passou bem longe disso. E é por conta de tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo, que minha nota para o filme é 4 de 10. E mesmo assim, ele ainda consegue ser muito melhor que muitos blockbusters de 2020, como, por exemplo, o horroroso Mulher Maravilha 1984. E é isso meus caros drugs, se já viu ou vai ver o filme, comente o que achou, se gostou deixe seu ultra like, se não, deslike, se inscreva no canal para apoiar e até o próximo podcast.